Alô galera, é o galeto dos teclados, cantor das vaquejadas, vou atender o gás Fala aos outros amigos, o Ila Sussão Canal Chegan Cedês, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia O tempo passou, e eu de novo aqui Todo dia embriagado, cantando apaixonado, minha vida está assim Oh mulher ruim Por que me maltrata assim Vou me acabar na cachaça E essa paixão não passa Oh mulher ruim Ela foi embora E me deixou aqui Vou me acabar na cachaça E essa paixão não passa Oh mulher ruim Oh vida vem mais ou menos Pode beber Mas beba com sentimento Estúdio Lima Estúdio Lima São Domingos do Maranhão Estúdio Lima Estúdio Lima Oh mulher ruim Ela foi embora E me deixou embora E me deixou aqui Vou me acabar na cachaça E essa paixão Estou te chamando Estou te chamando Gritando o seu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Acaba não Acaba não O mundo velho Eu quero viver só sem anos Pode beber Pode beber Mas beba com sentimento É o galento séclado Cantor das vaquejadas Todo mundo diz O que os olhos não vê Tá tranquilo e tá de boa O coração não sente Então me diz Por que que eu estou aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu estou me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se estava tudo bem Você me deixou De pés e mãos apadastou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo Direita Em mãos apadastou Por que foi embora Então me diz As mãos apadastou Por que foi embora Amor da saudade que dá, volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome, ainda estou aqui, volta logo pra mim Vou morar num bar, beber pra curar, a dor da saudade que dá, volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome, ainda estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Alô galera, é o Galê dos Teclados, o cantor das vaquejadas Aqui estou, apaixonado, bebendo todas em um bar Sofrendo por seu amor Aqui estou, abandonado, bebendo cana pra esquecer Porque você me abandonou Onde está a bandida Que bagunçou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão É por você Que eu bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou jogado Estou jogado Estou jogado Em um bar Desesperado Desiludido Amor Estou jogado Em um bar Deixa eu te querer amor Deixa eu ser seu tudo Me dá seu coração Vem pra resgatar o amor Eu quero ser teu sol Eu quero ser teu mar Estou travado, estou perdido Estou jogado em um bar Um desesperado, um desiludido amor Estou jogado em um bar Acaba não, mundo ré Eu quero viver só cem anos Pode beber, mas beba com o sentimento E aqui estou apaixonado Bebendo todas em um bar Sofrendo por seu amor Aqui estou abandonado Bebendo cana pra esquecer Porque você me abandonou Onde está a bandida, que bagunçou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão E me deixou na solidão É por você que eu bebo nesse bar Estou travado Estou travado, estou perdido Estou jogado em um bar Um desesperado, um desiludido amor Estou jogado em um desesperado, um desesperado Estou jogado em um bar Estou jogado em um desesperado, um desiludido amor Estou jogado em um bar Estou jogado em um bar Estou jogado em um desesperado, um desesperado Não me deixas Eu te amo, amor Me perdoa Te amo, amor Alô da Kerana É o galo dos teclados No seu mais novo CD Acaba não, vem do réu mais ou menos A dor eu queria voltar no passado Fazer diferente e não fazer errado Cuidado que é meu amar e ser amado Viver só pra ela sem pensar em nada Fui eu que vacilei e a gente brigou Por isso arrependido eu te peço amor Não me deixa, te amo amor Me perdoa, te amo amor Não me deixa, te amo amor Me perdoa, te amo amor Ah, como eu queria voltar no passado Fazer diferente e não fazer errado Cuidado que é meu amar e ser amado Viver só pra ela sem pensar em nada Fui eu que vacilei e a gente brigou Por isso arrependido eu te peço amor Não me deixa, te amo amor Me perdoa, te amo amor Não me deixa, te amo amor Me perdoa, 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 te amo amor O cantor das caramba, te amo amor Acaba não me perdoa, te amo amor Que eu quero ver só sem nós A gente brigou demais A gente brigou demais E acabamos separando Nossas brigas de casal Aos poucos foi se acabando Nossa casa tá vazia Tanta falta você faz Saudade é tanta e hoje eu vou atrás Trazer de volta quem eu amo mais Saudade é tanta e hoje eu vou atrás Trazer de volta quem eu amo mais Hoje eu vou atrás Hoje eu vou atrás Trazer de volta o meu grande amor A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor Hoje eu vou buscar você Trazer de volta o meu grande amor A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor Ficar distante assim do seu calor A nossa cama não suporta mais Pode beber na chuva Mas beba quando você tiver Alô, Kiko Maranhão, a que vai ligar A gente brigou demais E acabamos separando Nossas brigas de casal Aos poucos foi se acabando Nossa casa tá vazia Nossa casa tá vazia Tanta falta você faz Saudade é tanta e hoje eu vou atrás Trazer de volta quem eu amo mais Saudade é tanta e hoje eu vou atrás Trazer de volta quem eu amo mais Hoje eu vou atrás Hoje eu vou atrás Trazer de volta o meu grande amor A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor Hoje eu vou buscar você Trazer de volta o meu grande amor A nossa cama não suporta mais A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor Pode beber É o galer dos teclados É o galer dos teclados O dia tem que pagar O dia tem que pagar Você não me deu valor Mas um dia vai lembrar Tu vai, tu vai Um dia tu vai chorar Tu vai, tu vai Um dia tem que lembrar Tu vai, tu vai Um dia tem que entender Tu vai, tu vai Um dia tu vai sofrer Alô, Tito Maranhão Alô, Tito Maranhão Pode beber Alí, Alí, Alí Acaba não, Dodo Vá Eu quero ver só, Senhor Entreguei meu coração Pedir pra você cuidar Mas Delito não cuidou Só fez tanto ele chorar Tudo que aqui se faz O dia tem que pagar Você não me deu valor Mas um dia vai lembrar Tu vai, tu vai Um dia tu vai chorar Tu vai, tu vai Um dia tem que lembrar Tu vai, tu vai Um dia tem que entender Tu vai, tu vai Um dia tu vai sofrer Tu vai, tu vai Tu vai, um dia tu vai chorar Tu vai, tu vai, um dia ter que lembrar Tu vai, tu vai, um dia ter que entender Tu vai, tu vai, um dia tu vai sofrer Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria o erro a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Oh, vida vai a sofrer Acaba não, mundo vai Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria o erro a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco O mundo girou, girou, girou E você rodou, 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 rodou Sofá das voltas que o mundo dá Não adianta, rodou, 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 Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa, pois o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pra outro as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Eu não entendo esse teu jeito de me amar Você me deixa e depois pede pra voltar Mas dessa vez eu tomei uma decisão Consultei meu coração e ele não quer mais te amar Mas dessa vez eu tomei uma decisão Consultei meu coração e ele não quer mais te amar Alô vaqueira do meu Brasil Você me deixa e depois pede pra voltar Mas dessa vez eu tomei uma decisão Consultei meu coração e ele não quer mais te amar Mas dessa vez eu tomei uma decisão Consultei meu coração e ele não quer mais te amar Eu só desejo que você seja feliz Já que ao meu lado você não quis Siga a sua vida que eu vou seguir a minha Em busca de um grande amor Quem sabe um dia eu ser feliz Siga a sua vida que eu vou seguir a minha Em busca de um grande amor Quem sabe um dia eu ser feliz Eu não entendo esse teu jeito de me amar Você me deixa e depois pede pra voltar Mas dessa vez eu tomei uma decisão Consultei meu coração e ele não quer mais te amar Mas dessa vez eu tomei uma decisão Consultei meu coração e ele não quer mais te amar Eu só desejo que você seja feliz Já que ao meu lado você não quis Siga a sua vida que eu vou seguir a minha Em busca de um grande amor Quem sabe um dia eu ser feliz Beijo a dente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Curte o que custar, te espero Onde eu te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nós somos o pé de bis Quanto morre sem raiz Quanto morre sem raiz Quanto morre sem raiz Com o mesmo é amar e ser feliz O nosso chameiro é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 Tudo é igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nós somos o pé de bis Quanto morre sem raiz 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 Alô galera Alô galera É o galete do século A Acaba não o mundo vai E eu quero viver só sem raiz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Não importa o que você Não importa só o tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você 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 Música Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, tão pouco de engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, lá de roga, de engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, só quero é você Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, lá de roga, de engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, só quero é você Alô vaqueirão, eu valendo os teclados O cantor das cavalgadas e vaquejadas Pode beber, vai chorar, mas perma com sentimento Pensando bem meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é braças Eu não sou doutor, lá de roga, de engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, lá de roga, de engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, só quero é você Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, lá de roga, de engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, só quero é você Estudio Lema, Saludio Mariano Estudio Lema, Saludio Mariano Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser filhão, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vapeiro, ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem de amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser filhão, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vapeiro, ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Não deixo não, não deixo não, não tem amor que vale isso não Alô galera, é o Galê dos Teclados, cantor das vaquejadas Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente o teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Boto o CD do Zézio pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Boto o CD do Zézio pra ficar Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Daquele mesmo lugar Daquele mesmo lugar Oh, paixão Acaba não, mundo velho Que eu quero viver só, Senhor Estúdio Lima Vá beber Mas beba com o Sétimo É Aqui estou No mesmo lugar De sempre Tomando voltas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo O teu sorriso O teu cheiro E as lembranças Da gente Fazendo amor Oh Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zézio pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo lugar um É Pra confirmar do Mario Alô, vaqueirão do meu Brasil É o galeto Cerclás, o cantor das raquejadas Pode beber, mas não, as beiras consente mais Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, é pra lá pé de cana, só sai de mil e sem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lá de roubo e nem dó de rã Novinha, não tenho lá de roubo e nem dó de rã Novinha, ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego Novinha, não tenho lá de roubo e nem dó Novinha, eu tenho lá de roubo e nem dó Novinha, eu tenho lá de roubo e nem dó Novinha, eu tenho lá de roubo e nem dó Novinha, se eu te pego, eu te dou E o amor Uh, 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 la, 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 la Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lá de roupa e nem do de rã Novinha, não tenho lá de roupa e nem do de rã Novinha, ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego Oh, 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 oh Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não tem Disse quem me amava E eu acreditava Em tudo o que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor? Oh, meu amor Será que está com outro Me lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria Te amar tanto assim Será que está com outro Será que está com outro Me lembra de mim Meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh, meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Hoje eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não tem Disse quem me amava E eu acreditava Em tudo o que contou Hoje as noites são Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor? Oh, meu amor Será que está com outro Me lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria Te amar tanto assim Será que está com outro Me lembra de mim Meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh, meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh, meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Eu nunca pensei que eu iria Eu nunca pensei que eu iria Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Oh, paixão Acaba não Não morrer É valer com o ceguado Não é todas aquelas Se aconteça o que for Estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher Vou te encher de amor E guardar no pensamento Aproveitar contigo Os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Por resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor O amor que Deus uniu Ninguém vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for Estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor E guardar no pensamento Aproveitar contigo Os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Por resto da minha vida Prometo te amar Sempre pensar em despedida O amor que Deus uniu Ninguém vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Alô galera É o galê com o seclar O cantor das vaquejadas Pode beber Mas beba com sentimento A mulher que eu tanto amei Sem motivo lhe deixei Depois que me abandonei Meus olhos banharam em pranto Já pedi pra todos os santos Pra esquecer essa paixão Mas vi que meu coração Não sabe ver se ela Vou bater na porta dela Chorar e pedir perdão Eu não sei viver a vida Ausente do meu benzinho Que sem amor, sem carinho Toda esperança é perdida Ela é minha querida Meu amor, minha paixão E a única razão De estar sofrendo por ela Vou bater na porta dela Chorar e pedir perdão Vivendo como eu estou Meu coração não aceita Outra mulher não se deita Na cama que ela deitou Sem essa mulher eu sou Carro na contramão Guiado sem direção Como um ator sem novela Vou bater na porta dela Chorar e pedir perdão Ouvida da minha vida O razão do meu viver Me espere aparecer Na sua porta querida Não vou atrás de bebida Nem de água, nem de pão Só vou lhe pedir perdão Pelo que fiz minha bela Vou bater na porta dela Chorar e pedir perdão Eu me sinto um homem triste Cada dia passo mal Tá me faltando hospital Cura pra mim não existe O meu coração insiste Se envolver nessa paixão Só encontrei solução Só encontrei solução Pra ser feliz junto a ela Vou bater na porta dela Vou bater na porta dela Chorar e pedir perdão Se ela soubesse o quanto Faz falta no meu viver Poderia entender Por que que eu vi alguém pranto Quando abro a boca e canto Penso nela na canção Só vejo que a solidão Quando bate minha tabela Vou bater na porta dela Vou bater na porta dela Chorar e pedir perdão Oh, paixão Acabar e pedir perdão Acabar e pedir perdão Acabar e pedir perdão Eu quero viver pelo bem sem ar Todo mundo tem uma história Para contar hoje em dia Eu quero contar a minha Em forma de poesia Tudo que aconteceu Hoje o culpado sou eu E eu pagarei um dia Quem escuta essa história Vai chorar como eu chorei Se perder um grande amor E amar como eu amei Hoje para completar Eu não posso mais beijar A boca que eu mais beijei Quando tudo se acabou Chegou para me dizer Que ia esquecer de tudo Mesmo que morra sofrendo Quando lembro o beijo teu Dá uma doida só meu Sai pelas ruas correndo Tem noites que perco o sono Quando acordo madrugada Sento na cama, me deito Não posso pensar em nada Eu só tenho pensamento Eu só tenho pensamento Lembro a todo momento O rosto da minha amada Se casou com outro cara Pra sair da solidão Por que seu pai Porque seu pai obrigou O que destino maldito Hoje não fala comigo Porque já fiz feliz um dia Lembro o dia do dia Lembro o dia de domingo Quando eu ia te encontrar Via meu anjo querido Via meu anjo querido Via logo me beijar Quando lembro o beijo teu Dá uma doida só meu Corro pra mesa de um bar Corro pra mesa de um bar Quando eu vou na cidade Quando lembro o beijo meu Vai para o quarto chorar E ela nunca me esqueceu Quando lembro o beijo meu Vai para o quarto chorar E essa vai pra toda vaqueira do Brasil Um grande abraço Um grande abraço do galego Se é claro O cantor das vaquejadas O bebê Mas beba com sentimento Às vezes falo dormindo Sonhando com seu amor Deito e não tenho sonho Faz falta o seu calor Aumenta meu desespero Teu cheiro cobertor Sinto no sofá da sala Sozinho em frente à TV Procuro em todos os canais Coisas que me dão prazer Pois nada me satisfaz Está faltando você Nos braços da solidão Procuro não recordar Tento enganar Tento enganar ali mesmo Despaço pra não chorar Lembro seus olhos e vejo A luz desse teu olhar A ceiva desses seus beijos Ainda tem o sabor Suas palavras tão meiga O meu coração gravou O calor dos seus abraços Ainda não esfriou E por onde você passa Deixando as suas pegadas Aqui ficarem meu peito Jamais serão apagadas A chama do seu amor Faz uma falta da nada Pra terminar a tua lanta Eu vou lhe pedir um beijinho Falando no seu ouvido Preciso do seu carinho O resto eu só perderei Mais dois no campo sozinho O resto eu só perderei Nós dois no campo sozinho Oh, vida velha, mas eu não Acaba não, meu duvete Que eu quero viver pelo menos sem ano Vou beber, mas beba com sentimento Eu sempre avisei Ao coração vadio A dor fica no peito O sentimento frio Esquece o coração O amor de brincadeira Só temos a saudade Como companheira Fosse assim brincar Fosse assim brincar Meus olhos Me perdi 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 Amado e desamado, oh paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis, você quis, ela não quis mais Amado e desamado, oh paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis, você quis, e ela não quis mais E agora estou perdido o amor Esse amor inconstante demais Amado e desamado, oh paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis, você quis, e ela não quis mais Amado e desamado, oh paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis, você quis, e ela não quis mais Amado e desamado, oh paixão errante Esquece coração que ela é passageira Amado e desamado, oh paixão errante Esquece coração que ela é passageira E quando as coisas se duplicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Quando a coisa do destino a gente encara Eu e você, eu e você, somos amantes e amigos Muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo pra não perder Jogamos de cartas na mesa Se nos amamos, se queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Chegou a hora de separar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Quando a coisa do destino a gente encara Eu e você, eu e você, somos amantes e amigos Muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo pra não perder Jogamos de cartas na mesa Se nos amamos, se queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Eu e você, somos amantes e amigos Muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo pra não perder Jogamos de cartas na mesa Se nos amamos, se queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Alô galera! O OPP Raquel é o ré! É o galê do Cé Clás O cantor das raquelas Choro Choro A sua ausência Quando vejo você e Vibora fugindo de mim Choro Como criança E perder o brinquedo que gosta ao seu amiguinho Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai, minha verdade Diz a ela que sou um menino com pouca idade Vai, minha saudade Sentimento 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 Traz ela de volta No primeiro vento Choro Como criança Não posso esquecer de você Se eu te amo Não posso esquecer de você Se eu te amo Não posso esquecer de você Se eu te amo Vai, minha verdade Vai, minha verdade Diz a ela que eu sou um menino com pouca idade Vai, minha saudade Sentimento 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 Traz ela de volta No primeiro vento 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 Não me guiarei a dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Tu seguisse meus encalços Com sorriso beijos faz Me deixar se alucinar Meu sofrimento é ter sem pausa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagada Embriaga a DPC E algum dos meus camaradas Me pergunta por que medo Pra cair pelas calçadas Lamentando meu castigo Perdo a cabeça e me rompei por raidade Bebo pra desparecer Uma mágoa esquecer Do que me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Transgortado de amargo O meu coração reclama E o que mais me derrubou É recordar que eu já fui Tanta sociedade Pra hoje eu não me ama Pra hoje eu viver sozinho Minha mãe Minha mãe chora e lamenta Minha mãe chora e lamenta Meu pai vive satisfeito Mamãe Mamãe vem me reclamando Chega meu pai me abraçando Tá vendo a hora eu morrer Com o rosto bem alebrados Pedido por todo o santo Pra eu deixar de beber Quando eu passo a agonia Perante meus velhos pais Faço uma garantia Juro que eu não bebo mais Mas quando eu vejo os namorados Feliz de braços dados Com aquilo eu me tomo A saudade dela vem Pego a lembra do meu bem E vou pra beber de novo Aí a saudade vem Fico a lembra só de alguém E vou pra beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai a noite é sã Pego a cabeça do zé Vento me faz um favor Você que rende o além Traga notícias também De quem já foi meu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Foi por causa dessa dona Fica gritando Fica gritando Então me apaixonar Fica gritando Fica gritando Fica gritando Eu vou alterar alguns discos do meu RG Conseguir da caixa postal e trocar de AP Mudar de rua, casa em novo e no meu automóvel Por vidro fumê O novo no meu telefone, correio eletrônico Fazendo qualquer Eu fico de uma vez por todas, livre de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura, rubrica e contratos E hotel embora eu não turma de festa de turma De drink e de prato Eu penso em fazer uma plástica E usar a fantástica net de contar Agora eu sou outra pessoa O mesmo retrato Mudei a marca do perfume, do desodorante Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical e por outro jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito Se esse feito ineto não for o bastante Só resta do meu coração fazer um trasplante Só resta do meu coração fazer um trasplante O T.T. O T.T. Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando me avisei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Eu andava parceiro Seu olhar vagueio Fez esse vagueio Se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Aceitou meu peito Um tiro perfeito Sem esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Como eu sonhei Acabar me fez Tua solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Deu andar fazendo Se olhar vagueio Fez esse vagueio Se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar 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 Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar 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 Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, vou me encontrar Quero te abraçar, com muito prazer Acabar de vez, com a solidão Tu és a razão, desse meu viver Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero ela 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 Alô vaqueiro, sou pinhão e quero ela Pode beber, mas beba com sentimento Tudo certo naquele dia Todo mundo bem animado Era festa com certeza Já tava feito a despesa Era dia de noivado Mas aquela felicidade Mas aquela felicidade Acabou naquele momento Quando chegou o recado Despachando os convidados Não vai ter mais casamento Dizia um portador Dizia um portador Traçado naquela hora Eu não sei se tu resiste Mas a notícia é muito triste A sua noiva foi embora E quando chegou em casa A sua mãe se assustou E já foi lhe perguntando Meu filho vai me contando Por que foi que não casou Mamãe eu vou lhe dizer Hoje a minha vida mudou Pois acredite a senhora A futura sua mora Na igreja não chegou E fui logo dizendo Mãe Por favor não chore mais Sei que a senhora não quer Mas por causa dessa mulher Aqui eu não fico mais Entrava em casa Entrava em casa e saia E dizia toda hora Mãe eu nunca viajei Também nunca lhe deixei Mas hoje eu vou embora Com certeza Com certeza esse dia Eu nunca vou esquecer Eu não sei se vou voltar Mamãe deixa eu lhe abraçar Não sei se ainda Não sei se ainda vou lhe ver Tava bem pra entender Tava bem pra entender A canção que ele cantava No final ele chorava Esfaçando pra ninguém ver Esfaçando pra ninguém ver Pois nem todo casamento É do jeito que a gente quer Tem aquele que perde a graça E o homem não sabe o que passa No coração de uma mulher Pois nem todo casamento É do jeito que a gente quer Tem aquele que perde a graça E o homem não sabe o que passa No coração de uma mulher É do jeito Amor Verso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto